Agora eu vou trazer para vocês dicas, isso mesmo, dicas para você curtir o seu fim de semana. Ela está chegando aí, Manuela Scala, com o quadro Programe-se. Fala pessoal, preparados para aproveitar as novidades da nossa agenda? Eu fico ansiosa pelo nosso encontro semanal aqui na telinha e também para contar para vocês tudo o que vem por aí. Quer saber? Então chega de papo e vamos para o rolê! E hoje é dia de Quintas Acústicas em Campos e Itaperuna. Veja as atrações! Em Campos, a atração no Teatro Firjancese, às 8 da noite, é o show Minhas Autorais e outras mais, com o cantor, instrumentista e compositor Rodrigo Rangel. Rodrigo está inserido no cenário musical regional do Norte Fluminense há mais de 30 anos. Começou como cantor de banda de estilo pop-rock em eventos da região. A apresentação traz cerca de 8 canções de sua autoria e mais 8 clássicos nacionais e internacionais. Já o Quintas Acústicas em Itaperuna é com a A Voar. Após o sucesso do single Conte Comigo, música de JP com participação de Bluna Black, os dois resolveram se arriscar em um projeto juntos. Em 2021, foram convidados para gravar o álbum 11, que reúne canções inédicas de Adoniram Barbosa, interpretadas por artistas como Elsa Soares e Zeca Baleiro. O show está marcado para as 7h30 da noite. A literatura pede passagem em São João da Barra. É a segunda edição da festa literária sanjuanense. Olha que legal! A segunda Felizan começa no próximo domingo e vai até o dia 10 de novembro, no Centro Histórico de São João da Barra, com dezenas de lançamentos autorais locais e atrações variadas. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura e parceria da Associação Brasileira de Difusão do Livro. Uma oportunidade única de se atualizar sobre o mercado editorial. E agora um programa de arrepiar! O Museu Histórico de Campos apresenta mais uma edição do Meia Noite no Museu. Tá com coragem? Então olha aí! O Solar do Visconde de Araruama, no centro da cidade, será cenário da viagem pelo mundo dos filmes de terror, muitas vezes ambientados em casarões antigos. Durante toda a programação, o público poderá explorar exposições e prestigiar performances variadas, show ao vivo e DJs. O evento acontece amanhã no Museu Histórico, na Praça do Santíssimo Salvador. Cada pulseira é retirada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, na recepção do museu, das 10 da manhã até as 5 da tarde, por pessoas maiores de 16 anos. O projeto tem a realização da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. A abertura está marcada para as 8 da noite. Gente, que programação legal! Eu adorei! E olha, você sabe o que está em cartaz nos palcos da região? Eu também tô curiosa. Então vem que eu te mostro! Em Campos, Fernandos em Busca de Pessoa volta ao palco do Teatro de Bolso Procópio Ferreira para as últimas apresentações. A peça estará em cartaz amanhã, no sábado e no domingo, sempre às 8 da noite. A produção litero-teatral da escritora e da amaturga Arlete Sendra é inspirada nas obras de Fernando Pessoa e de seus heterônimos. Sob direção de Fernando Rossi, a dramaturgia com os atores do estúdio Gente É Pra Brilhar aborda o encontro entre Pessoa e suas criações. Também em Campos, no palco do Teatro Municipal Trianon, os cariocas Bira Tomasi e Marcos Rossi contam um pouquinho das histórias vividas por cada um deles, suas conquistas e algumas derrotas de maneira engraçada. Marcos Rossi, o homem das mil vozes, e Bira Tomasi, com toda a sua malemolência. Prometem muitas gargalhadas no domingo? A apresentação está marcada para as 7h30 da noite. Ah, gente, com essas atrações só fica em casa quem quer, não é não? E tem uma sugestão de evento pra gente? Conta lá no arroba Record Interior RJ. Semana que vem eu te espero para mais um Programe-se. Beijo grande, fui! Ei, maravilha, né? Duvido que você não vai pegar pelo menos duas, três opções pra você se programar, não é?